Com a minha vida, quero adorá-lo, com tudo que tenho, Deus eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenina, mas quero adorá-lo, prostada aos seus pés, Deus eu quero adorá-lo. Diante do trono vou erguer o meu altar, quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés, eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és, eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, tu és meu rei, recebe Jesus, te adorarei. Te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei, Jesus.